Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Agora são 11 horas, eu estou aqui na cidade de Batalha em frente a esse mosteiro fantástico aqui, que é um mosteiro bem conhecido aqui dessa cidade e eu vou fazer uma visita lá agora e vou procurar filmar lá dentro para vocês conhecerem também estou gostando bastante da cidade, é uma cidade pequena, mas é uma cidade bem tranquila, bem gostosa do jeito que eu gosto eu tenho só na verdade 2 horas e meia aqui para fazer um passeio aqui no centro de Batalha porque só tem um autocarro agora para voltar para Caldas da Rainha, então eu não posso ficar, tenho que ficar meio atenta ao horário mas então bora lá, vou filmar o que der para eu filmar aqui de Batalha e principalmente nesse mosteiro fantástico que tem aqui na cidade, então bora lá comigo conhecer então o mosteiro aqui de Batalha gente olha, fantástica que a imponência dessa construção aqui, eu acho que é estilo gótico essa construção aqui fantástica, maravilhosa, só você vindo pessoalmente para você ver a grandiosidade mesmo aqui dessa construção desse mosteiro, realmente valeu a pena eu ter vindo aqui fazer esse passeio só para conhecer esse mosteiro porque é maravilhoso, vamos ver agora que eu vou entrar lá dentro, se pode filmar lá dentro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, fantástico de uma imponência sem comentários aqui de maravilhoso que é esse mosteiro e aqui nós temos também os túmulos dos reis Dom João e também de Dom Afonso e a sua família real também estão com os túmulos deles nesse mosteiro aqui, é maravilhoso gente uma construção assim digna de você passar aqui realmente horas apreciando porque é fantástico e aí 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 procurando filmar tudo pra vocês e ao mesmo tempo aproveitar também pra eu apreciar né o que eu estou vendo aqui porque às vezes você filmando você acaba não apreciando tanto então como eu tenho pouco tempo estou procurando aí conciliar as duas coisas e pegar o máximo de imagem pra vocês espero que vocês estejam gostando do blog que eu estou fazendo aqui em batalha pra vocês na entrada aqui pra visitação do mosteiro é 6 euros mas você de domingo quem é residente no país ou quem é português não paga ingresso das nove às duas da tarde então como eu sou residente eu não paguei também o ingresso aqui pra visitação agora quem é turista então paga seis euros pra estar visitando o mosteiro bom gente então aqui o mosteiro em si eu já terminei a visitação e agora vou sair porque do lado aqui tem as capelas imperfeitas que diz que a parte mais bonita do mosteiro então bora lá comigo conhecer as capelas imperfeitas e ver porque que leva esse nome porque pelo que eu vejo nas fotos de imperfeita que não tem nada mas vamos entender então porque elas são chamadas imperfeitas e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto